O que é a doença parasitária? 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 Então a gente tem que entender que aqui existe uma segunda nomenclatura. O animal, o nome específico dele são as tênias. Só que a forma larvar dele, como é de grande importância para a epidemiologia da doença, acabou ganhando duas novas nomeações, vamos dizer assim, que é o cisticeco bovis para a tênias aginata e o cisticeco celulose para a tênias sólido. Então vamos lá, gente. Vamos falar agora primeiro do ciclo da tênias aginata. Então, como a gente falou, o homem é hospedeiro definitivo, ele abriga no interior do seu trato digestivo a forma adulta do animal, aonde ocorre o quê? A gente falou na conceituação lá atrás, aonde ocorre a reprodução sexuada desse animal, que vai gerar indivíduos infectantes, para que eles continuem o seu ciclo de vida. Então, as larvas adultas no intestino, que estão dentro desses animais adultos, essas proglotes grávidas ou gravídicas, o termo é o mesmo, quer dizer a mesma coisa. Se a gente se deparar com essas duas informações numa prova, não se assuste. Pode ser falado tanto proglote grávida, mas como grávida é um conceito mais humano, o pessoal, às vezes, alguma banca ou outra banca, pode usar proglote gravídica. Quer dizer a mesma coisa, é uma proglote que houve a reprodução sexuada e que está prestes a emitir os ovos infectantes. Igual eu falei agora, os ovos ficam dentro da proglote, que são eliminados nas fezes do seu hospedeiro definitivo. Logo depois dessa eliminação para o meio externo dos ovos infectantes, de uma forma ou de outra, ele vai encontrar o seu hospedeiro intermediário. A função dela é encontrar o hospedeiro intermediário para fechar o ciclo. No hospedeiro intermediário, a via de infecção é a via oral. O animal ingere, ou na sua alimentação, ou na água, esses ovos infectantes, que no hospedeiro intermediário, causa cisticercose. Então a gente tem que lembrar, teníase é o nome da doença causada pela forma adulta. Cisticercose, seja no homem ou seja no hospedeiro intermediário, ela é a forma intermediária, é onde a larva atinge o seu hospedeiro intermediário. Então ela entra pela via oral, no intestino delgado, ela ganha a corrente sanguínea do animal e acaba se alocando em diferentes órgãos ou na própria musculatura desse animal. Desenvolvendo a cisticercose, que o hospedeiro definitivo, ao se alimentar de carne ou de algum órgão desse animal que tenha um cisticerco viável, ele vai desenvolver esse animal. Quando entrar no trato digestivo do hospedeiro definitivo, ele vai ganhar a luz do intestino e vai continuar sua evolução, tornando um indivíduo adulto e fechando o ciclo, fazendo nova reprodução sexuada e perpetuando a infectividade dessa espécie. Já na Atenia solium, a única coisa que muda, pessoal, é o hospedeiro intermediário. A gente viu que na Atenia saginata são os bovinos e na Atenia solium são os suínos. O ciclo é o mesmo, a espécie é muito parecida à forma, a gente vai ver ilustrações mais para frente, a forma física do animal é muito parecida. A única coisa que diferenciou essas duas espécies foi realmente a questão específica do seu hospedeiro intermediário. Na primeira que a gente viu são os bovinos, na segunda são os suínos. Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos descrever as duas doenças que o ciclo biológico das Atenias acometem tanto os humanos como os animais. Então na Ateníase, que é a forma da doença manifestada pelo animal adulto, o parasita adulto, acaba tendo a sintomatologia de uma doença intestinal. Então o desenvolvimento parasita adulto no trato gastrointestinal do humano, através da ingestão da carne do hospedeiro intermediário, consiste em ser viáveis. Então a sintomatologia é mesmo de uma infecção intestinal, causando dor abdominal, náusea, vômito, bulimia, anorexia. Tudo isso aqui que a gente viu, esses cinco primeiros sintomas, a gente tem que concordar que são sintomas muito vagos. Muitas doenças cursam com esse tipo de sintomatologia. Então isso aí é possível de cair em uma prova? Sim. Você tem que saber. Se eles elencarem só essa sintomatologia, tem que marcá-la como correta. Mas a gente tem que perceber que isso aqui não tem nada aqui sugestivo que o ser humano está desenvolvendo Ateníase. Mas o número seis, que é a presença de proglótese na fezes, isso aqui já é um sintoma que não tem como negar que esse animal, que o ser humano está parasitado. Então através da cropocultura, o exame de fezes, presença de proglótese na fezes. Isso aqui a gente mata o diagnóstico de Ateníase no humano. Então como a gente colocou lá, são animais, são parasitas parecidos, em termos de formação corporal, em termos de comprimento são parecidas. As escólex delas são parecidas também, tem alguma diferença, mas são animais muito parecidos. O que a gente viu que diferencia eles é apenas hospedeiro intermediário. Agora pessoal, a outra doença que é causada pelas tênias é a citicercose. Lembrando, têniase forma adulta, citicercose forma intermediária do parasita. Então qual é a conceituação de citicercose? É a presença de larvas no corpo humano através de ingestão de alimentos ou água contaminadas com ovos viáveis. Então, de novo, é a via oral que faz a infecção, tanto da forma adulta como da forma lavar. E a citicercose, quando a gente fala dos hospedeiros intermediários, causa citicercose neles. Só que apenas a tênia solium que é capaz de gerar a citicercose humana. A tênia saginata ainda não está comprovada que esse parasita tem a capacidade de gerar uma citicercose nos seres humanos. Então vamos recapitular isso aqui, pessoal. Cíticercose, forma intermediária do parasita causando doença. Seja no animal, na tênia solium, porco, hospedeiro intermediário. Seja o bovino, na tênia saginata. E a citicercose humana, que é apenas causada pela tênia solium. Então, outras características dessa citicercose humana é que a autoinfecção é rara. É difícil o ser humano estar com a tênia tendo tênia suína, ele abrigando no seu intestino a forma adulta da tênia solium. Essa mesmo, na hora de liberação das suas proglotes, um ovo viável dele voltar na corrente sanguínea e fazer ele virar uma citicercose. Essa autoinfecção é muito rara. Então, para termos epidemiológicos dessa cadeia, ela é irrelevante. Ela não tem importância. Já a heteroinfecção, ou seja, o ser humano adquire esse ovo viável do ambiente externo, é a forma mais observada da infecção. E a sintomatologia, pessoal, que o ser humano apresenta quando ingere um ovo infectante da tênia solium, ela é muito variável, porque ela vai depender muito, como o ser humano é um hospedeiro acidental, vamos lembrar, é um hospedeiro acidental da forma larvar da tênia solium. O ser humano é o hospedeiro definitivo da forma adulta, mas da forma larvar, ele é um hospedeiro acidental. Não é a função do ser humano abrigar um cisterco da tênia solium. Então, quando ele entra em contato com o ovo viável, a gente chama de migração errática. A larva não tem nenhum tropismo muito bem determinado por nenhum tecido humano. Então, aonde ela se alojar é que vão ter a sintomatologia de uma doença. Os casos mais graves, como está descrito aqui na foto, é quando atinge o sistema nervoso central, que é um lugar que costuma atingir e os danos serem críticos. Então, para a gente finalizar, ilustrando aqui a questão da cistercose na carne, ou seja, é aqui aonde o ser humano, ingerindo um alimento dessa qualidade, que ele vai adquirir a forma infectante da larva e essa, por sequência, vai se tornar um animal adulto no intestino do humano. E falando da cistercose, que a gente tinha falado anteriormente, o local de alojamento da larva é o que vai definir a severidade dessa doença. Se esse cerco cerebrais, muito grave. Se esse cerco ocular, é também uma ilustração aflitiva. A gente vê uma criança com uma larva dessa alojada no olho. Enfim, é uma questão que o veterinário, nós temos que lembrar que as vagas que nós estamos almejando é para dirimir-se aqui, diminuir esse tipo de infecção. Isso aqui é uma questão que o médico veterinário, na sua formação, ele está preparado para combater e não deixar que a população seja exposta a esse tipo de alimento que vai fazer uma patologia dessa, né? Então, para a gente recapitular, o hospedeiro intermediário da tênia saginata é o bovino ou o suíno? Então, isso aqui, pessoal, é só uma dica para a gente memorizar o nome do parasita com o seu hospedeiro intermediário. Nós fizemos essa analogia aqui para a gente lembrar. Tênia saginata. Nata vem do leite. Quem que é o principal produtor de leite que nós consumimos? São os bovinos. Então, fazendo essa analogia, a gente acaba fazendo, ficando mais fácil a lembrança que a tênia saginata é a tênia dos bovinos. E o cisticerco bovis é aquele que dá no boi. A gente viu isso. A forma lavar da tênia, quando ela está presente no hospedeiro intermediário, ela ganha o nome de cisticerco bovis. Então, bovis vem do bovino. Então, pessoal, encerramos aqui a parte do ciclo biológico desses dois agentes. Daqui a pouco a gente volta falando dos destinos da carcaça desses animais infectados.